Aí a gente começou a gravar o sketch e foi muito divertido. E você foi se soltando? Aí foi legal. Mas você se sentiu bem gravando essas sketchs? Sim, porque era diferente, porque aí não tinha a plateia. Enfim, a gente era um artista, né? Era engraçado. E eu me divertia, me divertia. Os caras usavam, a gente colocava roupas, né? Usava figurinos diferentes, maquiagem, não sei o quê. Foi ótimo, pra mim foi ótimo. Foi isso que foi me ajudando a me soltar um pouco no programa. A desbloquear um pouco. E eu vi que você trouxe um aparelhamento todo aí. Pois é, cara. Um monte de coisa. O que vai rolar aí? Então, como no programa eu era o garçom e eu só entrava levando cafezinho e uma água. Teve pessoas que começaram a pedir whiskeys, vodkas, coisas elementais. Só isso, só uma vodka com um gelinho, uma rodela de limão, um whisky com gelo. Enfim, e eu entrava também. Olha aí, traz um whisky pra ele, traz uma vodka, traz um tequila. Até que chegou uma vez um cara que pediu um café irlandês. Aí eu falei, café irlandês? Aí o Jô olhou pra mim, iris coffee, iris coffee. Iris coffee. Porque o whisky chama iris, né? É o irlandês. E o Jô falou, você aceita alguma coisa? Sim, eu quero um iris coffee. Nossa, eu não sabia onde me enfiar. Eu falei, não, ele não vai perguntar pra mim se eu tenho um iris coffee. Aí o Jô falou, Alex, você tem um iris coffee ali? Aí eu falei, não, senhor Jô, eu não tenho. Como se não tem? Você não sabe preparar um iris coffee? Ele já sacou que você não sabia, ele quis ir. Aí eu falei, não, senhor Jô, eu não sei preparar um iris coffee. Ah, não, você tem que aprender. Ah, vamos fazer o seguinte, a gente, no próximo programa, você vai ter que te pedir alguma coisa, você vai ter que saber. Aí eles contrataram um barman, que foi meu amigo, meu grande amigo, depois. e que eu perdi há pouco tempo por causa da pandemia. Ele acabou morrendo. Nossa, foi uma perda, uma perda. Eu perdi um grande amigo. Com isso que hoje está lá no mundo. E ele me ensinou a fazer um iris coffee, mas nunca mais pedir um iris coffee pro mim. Aí começaram a pedir diferentes drinks, né? Aquele drink do espião, o 007, o James Bond. Enfim, começaram a pedir diferentes... Caipirinha, não? Caipirinha também. E aí eu tive que aprender. E aí de garçom comecei a passar pra barman do programa. E até hoje, e graças a isso, eu saí da condição de garçom pra barman. E hoje eu tô, inclusive eu tô com um canal no YouTube, onde eu tô ensinando pessoas que, como não tem bares, né? A gente não pode sair num barzinho pra conversar com um amigo. Enfim, a gente começou a ensinar. Ah, que legal! Muito legal. Qual que é o nome do canal? O meu canal chama Bar do Alex Oficial. E já tem alguns conteúdos lá postados? Já. Já tem? Já tem bastante. O que você já fez essa noite legal lá? Ah, o Tom Collins, o Gin Tônica, caipirinhas, diferentes caipirinhas. Comecei com caipirinhas, porque era o drink nacional. Então eu falei, pra começar com essa série de vídeos, eu vou começar com uma coisa bem brasileira. E aí eu comecei com... Eu ia, na verdade, eu ia trazer hoje um rabo de galo. Porque eu acho que é o mais paulista que tem aqui, né? Rabo de galo? Rabo de galo. Aí falaram que uma de vocês não bebe. Que eu acho que... Tá certo? Tá certo. Muito legal. Minha culpa. Só que vou te falar uma coisa. Sabia que eu não sei fazer caipirinha? Caipirinha? Eu nunca na minha vida tentei e nunca fiz e não sei fazer. Ah lá, Alex. Bom, você vai ver que é muito fácil. Muito fácil. É simples. Tem aqui, eu trouxe algumas coisas. Tem o limão, que o que a gente precisa é açúcar. Açúcar. É uma fruta, né? Gelo. Gelo, né? A caipirinha é a tradicional. Ah, a tradicional. Tem que precisar de limão. Beleza. Açúcar, limão e gelo, até aí eu bebo. Até aí vai. Até aí vai. Açúcar, limão e gelo, água. Suco de limão. Suco de limão. Pronto. Tá incrível pra mim. É mesmo? Ah, depois... Aí o problema é quando entram as outras coisas ali. Ah, eu não bebo. O álcool, né? Não, mas aí... Até... Pode fazer... Eu posso fazer até um... 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 Um drink sem álcool, que seria... Seria com um kiwi. Né? Um kiwi. Água tônica, que tem aí. Tem uma fruta diferente que eu tava vendo ali? Então. Essa fruta eu também não conhecia. Ela chama cambucí. Cambucí. Eu não conhecia. Parece o bairro que tem... Então, mas aqui em São Paulo. Que é... Peraí. Cambucí. Parece limão, né? Essa frutinha aqui. No lugar onde mora a minha mulher. Lá é bem conhecida essa frutinha. E é bem... Do lugar. E cima dela é um... Parece um limão de coroa. É, parece um limão. Uma coroinha. É, parece um limãozinho. E ela é muito cítrica. Ela tem mais vitamina C que o próprio limão. Tá brincando? E é uma delícia. É uma delícia. Eu já fiz caipirinha. Eu não recomendo muito pra caipirinha. Porque a caipirinha a gente toma com... Bebe com canudinho. Isso é que entube o canudinho. É. Então, prefiro não fazer... Entendi. Eu prefiro limar o mesmo. Fazer um drink sem álcool com ela, né? Mas, pra fazer um suquinho pra você. Com um kiwi e uma... E uma... Cambucí. E um cambucí. Açúcar e gelo. Eu acho que vai ficar maravilhoso. Só ele pra eu provar. Só ele sem misturar com nada. É, pra eu ver o sabor que ele tem. E aí, ela vai aprender a caipirinha dela hoje. Ô, louco! Não acredito que vai ter esse momento, Brasil. Eu não sei onde colocar isso aqui. Essa é a... Vou colocar aqui. Só pra você experimentar. Ah! Experimenta. Experimenta um pedacinho. Sim, não é ruim, não. É azedo. Não, eu não queria colocar a mão. Não, não, tudo bem. Eu vou só... Você vai fazer o suco? Porque daí eu... Eu provo no suco. Fechado. O cheiro é bom. Vou fazer o seguinte. Peraí. Vamos ver como é que a gente vai fazer essa... Vou fazer o seguinte. Eu vou preparar isso... Aqui. Não, aqui eu tenho pedaços. Ah, o Vitão tá vindo com a salvação. O nosso grande Vitão trouxe um microfone extra. Obrigada, Vitão. Ótimo, Vitão. Obrigado, obrigado. É a Nanipe pôr o Vitão. Vitão! O Vitão é sério, né? Ele é, parece o Alex. Depois sai do ar e fica rindo, mas no ar... É, não para de falar fora do ar. Tem que tá concentrado. Eu vou fazer com o kiwi. Com o kiwi? É o suco? Primeiro vai ser o suco? Fechado.